Música Paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem neste momento Diante desta natureza exuberante que podemos ver aqui Diante desta linda obra que Deus criou Eu me lembrei de uma passagem em João capítulo 4 versículo 13 Que Jesus falou para aquela mulher samaritana Quando ele disse para ela Quem beber desta água, desta água natural que nós estamos vendo aqui Tornará ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte que salta para a vida eterna Esta água fala a Jesus do seu Espírito Santo Que uma vez que você der total liberdade E tiver uma entrega completa para o Senhor Jesus Esta água do seu Espírito através da sua palavra Brotará na sua vida E será uma fonte para que muitas outras pessoas Possam ser impactadas através da presença de Deus Que haverá em sua vida Por isso ele disse Quem beber desta água aqui tornará ter sede Mas a água que eu lhe der se tornará uma fonte Que jorra para a vida eterna Você através da sua vida Deus quer te usar Para que você venha impactar outras pessoas Que através da sua vida Muitas outras pessoas possam ser cheias do Espírito Santo Podem ser impactadas Que você seja um canal de bênção para a vida das pessoas Que você possa ser uma bênção para a vida das pessoas Transmitindo uma mensagem de ânimo De motivação para as pessoas É isso que Deus quer fazer com a sua vida Por isso neste momento Se entregue para o Senhor Jesus E deixe esta fonte Brontar em sua vida Que Deus te abençoe